Agora que a gente já tem o funcionamento básico do nosso código, e alguns testes de docstrings, uma docstring de API que fez uma documentação que ficou muito legal, chegou a hora da gente olhar para esse código com um pouco mais de critério e ver que ele não atende todos os requisitos. Então a gente vai começar a escrever testes para fazer isso ser melhor. Então pega seu editor e vamos comigo. Olá pessoas, eu sou o Dunossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maravilhosa que está indo desde a concepção, da ideia do pacote até a publicação dele no Pipei. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre casos de uso da nossa aplicação que talvez não foram pensados, ou lugares onde a gente coloca coisas que não deveria. Então a gente tem que escrever testes para saber como é que isso tudo está e se está tudo de uma maneira coerente. Então vamos lá e vamos brincar. Vamos para o nosso shell, primeira coisa de sempre, e para o nosso diretório. ativar nosso ambiente virtual, pôr o 3-shell e começar a brincadeira agora. Eu já estou aqui no ambiente, se a gente vier dar um test, teste, está tudo passando, tudo funcionando e em teoria está tudo testado. Então a primeira coisa que eu quero olhar com vocês aqui é o coverage do nosso código. Então se a gente vier aqui no Firefox Developer Edition e pedir para ele rodar o HTML, index, isso, massa. A gente vai ver que todo o nosso código está funcionando e está teoricamente testado e está tudo certo e tudo massa. Só que, bom, ele está tudo funcionando no cenário ideal, com duas aplicaçõezinhas em dó, em lá, mas a gente não sabe exatamente, por exemplo, aqui a gente está passando letras maiúsculas porque a gente colocou notas com letras maiúsculas. Mas o que acontece se a gente passar letras minúsculas? Ou o que acontece se a gente passar uma nota que não existe? Então tem vários casos que são mega interessantes da gente parar para pensar e começar a testar isso. Então eu vou com vocês lá no PyTest e agora a gente começa a testar com o framework de teste mesmo, aproveitando que a gente tem uma cobertura bem bonita disso tudo, né? Então vamos lá para o nosso projeto, notas musicais. E agora a gente entra na parte dos testes. Eu vou criar um arquivo para a gente testar as escalas. Então, testes, escalas. Ctrl-C, Ctrl-N, testes, ou tests, testes, no singular. Eu prefiro usar no singular. Testes, escalas, ponto PY. Yes. Massa. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, para quem não tem costume de executar testes, então aqui fica uma introduçãozinha de como escrever testes legais, assim. Basicamente, quando a gente escreve testes, a gente tem uma forma de tentar ser mais assertivo quando a gente escreve o teste. Essa técnica se chama AAA, ou 3A, já vi escrito como A3 também, tanto faz. Isso significa arrange, act, assert. E todos os nossos testes vão ser baseados nisso aqui, nessa filosofia. Arrange é tipo arrumar a casa. Act é agir. E assert é garantir, né? Que as coisas estão funcionando. Então, basicamente, se a gente pensar nessa organização, a gente consegue chegar em qualquer teste. Por exemplo, eu quero testar um teste que não vai dar muito certo, né? Porque a gente quer testar o quê, exatamente? Vamos pensar. A gente quer passar uma nota que não existe primeiro, ou a gente quer fazer uma nota minúscula? Eu vou fazer uma nota minúscula, porque eu acho que assim vai ser um jeito legal de a gente começar por aqui. Então, testando cenários ruins. Porque, sim. Vamos pensar aqui, então, o seguinte. Eu quero fazer um teste. Todo teste no PyTest tem que começar com a palavra teste. Então, esse teste, vamos descrever o que ele tem que fazer. A escala, escalas, né? A função escalas. Eu, voltando aqui, pensando, eu acho que eu não gosto do nome escalas. Porque ele não retorna várias escalas. Ele retorna uma escala. E eu vou arrumar, vou fazer o teste funcionar para que a gente possa corrigir isso aqui. Então, o teste escala deve fazer o quê? Deve funcionar com notas minúsculas. É basicamente isso que eu quero dessa função aqui. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter coisas que a gente vai usar para testar. Então, por exemplo, eu tenho uma tônica. Está vendo? Essa parte é a que a gente chama de arrange. Então, arrange. É a parte de arrumar. Arrumando, arrumar os dados do teste. Então, beleza. O que eu quero? Eu quero passar uma tônica. É maiúscula? Não. É minúscula aqui. E eu quero passar uma tonalidade. Eu só tenho a tonalidade maior por enquanto. Então, eu vou usar maior. E eu tenho um resultado que eu espero receber. Mas que, nesse caso, eu só quero que funcione. Então, a gente vai fazer o act aqui. Então, por exemplo, assert escala. Lembra que eu quero mudar o nome da função para a escala. Tônica e tonalidade. Então, basicamente, aqui eu tenho o act do meu código. Act. Que é a ação. A ação é onde eu chamo a coisa o que quero testar. Então, tipo assim, eu executo a coisa que eu quero executar aqui. Então, escala. Essa escala vai ter um result. E como eu só quero garantir que isso aqui vai funcionar sem explodir, eu vou passar aqui. Assert result. Basicamente, esse é o assert. Então, eu vou deixar isso anotado aqui nesse teste para a gente poder brincar. Então, você está vendo que aqui tem escala. Escala, ele já está reclamando. O meu editor está falando. Ó, escala não existe. Então, a gente vai importar lá de escalas. Então, from escalas. E aí, esse pacote está dentro do notas musicais. Então, from notas underline musicais.scalas. Import escala. Porque eu quero mudar o nome dessa função aqui para escala. Aí, ele vai dar erro falando que não existe e está tudo bem. Porque eu não gostei daquele nome. E eu vou rodar o task test aqui. E ele vai falar, olha. From escalas musicais. Import escala. Ele está pedindo para eu dar um espaço aqui a mais. Linter. Ame o linter. Ame as mensagens de padronização de código. Então, vamos rodar aqui. Ele falou, olha. Deu erro porque não existe uma coisa escala aqui dentro. Então, isso é o que eu quero mudar aqui dentro do notas musicais. Porque eu achei que escalas não representa. Porque é escala mesmo. Eu estou pedindo uma escala. Não várias escalas. Então, é escala no singular. Só que aí, agora eu vou rodar. Isso aqui vai dar outros testes. Outros erros, né? Então, notas musicais, escalas. Ele falhou no doc test aqui. Então, a gente tinha aqui escala. Esca-la. Em teoria, agora já tem que funcionar. Legal. Nosso teste foi, mas ele deu erro lá onde a gente tinha, né? Então, por exemplo, ó. ValueError. C, minúsculo, isNotInList. Ou seja, a gente não consegue resolver esse problema. Porque ele explodiu aqui no teste. Falando que a C não existe dentro dessa lista aqui. Então, a gente pode corrigir isso de uma maneira simples. Para a gente poder testar. Que é pedindo o upper, não, né? É upper mesmo. Então, por exemplo, a tônica vai receber tônica.upper. Então, a partir de agora, eu posso chamar isso com letras minúsculas ou maiúsculas. Tanto faz que a função vai corrigir isso para mim. Então, se eu rodar o pytest agora. Em teoria, massa. Está tudo funcionando. Os 11 statements, que antes eram 10. Lembra? Da última execução que deu certo. Eles eram 10. Porque agora tem esse outro esqueminha. Legal. Está tudo funcionando. Agora a gente pode chamar com minúsculas e maiúsculas. Fazendo isso, eu vou mudar o nosso exemplo aqui. E vou colocar um a minúsculo também. Para que lá na docstring. Na documentação exposta da docstring. Isso fique, olha, também dá para ser chamado com minúsculo. Sabe que, então, por isso que eu estou mexendo aqui constantemente. E o fato de a gente ter escrito esses exemplos, já vão fazer isso e para a documentação. Então, eu vou rodar aqui. Ver se vai dar tudo certo. Se não vai dar nada errado. Legal. Os notas musicais aqui estão passando. Os dois testes que a gente tinha. O docs test e o teste que a gente acabou de escrever. Muito legal. Está tudo funcionando. Se a gente vier e der aquele task docs aqui, para subir a documentação, a gente consegue ver se o exemplo todo já foi atualizado. O nome da função e todas essas outras coisas. O exemplo que a gente tinha colocado, um menor e por aí vai. Então, API, escalas. Aqui, escala, tônica, tonalidade, garantia. Então, recebe tônica e tonalidade. Aqui, a gente tem um com menor e um com maior. Com letra minúscula e com letra maiúscula. Isso significa que a gente já tem um caso que funciona. E vocês entenderam agora? Olha para mim. Por que escrever o teste na docstring é massa? Porque já dá para dar o exemplo e a gente só fica aqui dentro do código. Sem ter que ficar mirabolantemente escrevendo documentação o tempo inteiro. Então, legal. Aqui a gente já tem uma coisa. Está tudo certo aqui na docstring. Então, vamos voltar lá para os nossos cenários ruins de teste. Um outro teste que eu quero fazer aqui é que se não existir uma nota... Por exemplo, eu pedi um 3. Não existe 3. E aí, ele vai dar um erro bizarro aqui para a gente. E eu queria falar, olha... Isso aqui não existe dentro de notas. Então, me dá uma mensagem dizendo quais são as notas que eu posso usar aqui dentro. Então, vamos pensar o seguinte aqui. DefTest. O que eu quero implementar nesse teste? Eu quero dizer o seguinte. Teste. A escala deve retornar uma mensagem dizendo que a nota não existe. Existe. E aí, tem uma coisa aqui. Como a gente já está no módulo de teste de escalas aqui, a gente não precisa escrever sempre escala. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso aqui. Então, deve funcionar com notas musicais. Deve retornar uma mensagem dizendo que a nota não existe. Ou deve retornar um erro. Deve retornar um erro. Não uma mensagem. Deve retornar um erro dizendo que a mensagem não existe. Aí, agora, a gente parte de um ponto mais legal aqui. Então, vai retornar um erro dizendo que não existe. Sim, então eu tenho que pedir uma coisa que não existe. Lembra? Vamos pensar na coisa. Então, eu tenho uma tonalidade. Essa tonalidade é maior, porque é a única que a gente tem implementada. Disso aqui, a gente também tem a tônica, que a gente vai chamar. Então, a tônica é a coisa que não existe. Então, eu vou chamar um x, por exemplo. Que é uma nota que não existe. E aí, o resultado esperado que eu quero disso aqui é uma mensagem de erro coerente. Então, mensagem de erro. O que eu quero que esse erro cheque aqui? Não sei ainda. Vou pensar nisso. Vou terminar de escrever o teste. Então, agora, eu vou chamar o seguinte. Eu quero que o erro retornado aqui contenha as coisas que a gente tem aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse notas aqui. Então, eu posso falar, ó. Tenho essas notas aqui. Usa uma delas. Então, por exemplo, eu vou chamar notas aqui. Então, escala e notas. E aqui, mensagem de erro. A mensagem de erro pode ser... Essa nota não existe, por exemplo. Não existe. Tente uma dessas. E a gente bota notas aqui. A gente bota uma fstringzinha aqui. Legal. Aí, aqui, a partir dessa mensagem de erro, a gente pode fazer o act, que é chamar. Você viu? A gente arrumou os dados que a gente queria e agora a gente tem que agir. Então, escala. O que eu quero que essa escala receba? A tônica zoada, tônica e tonalidade. São os dois parâmetros que a gente tinha. Isso aqui vai me retornar um erro. Então, para fazer isso aqui, a gente vai ter que pensar melhor em como isso vai acontecer. Então, eu vou executar o código. Vamos lá. Task e teste. Aí, ele me deu uma coisa, pedindo para eu inverter a constante antes. Ame padronização de código. Eu estou deixando essas coisas aqui de propósito. Eu não vou editar essa parte do vídeo, porque eu acho que é importante a gente ficar... Pô, a padronização de código é importante. Sempre é importante. Aí, ele falou, olha, value error. X is not in list. Então, não existe uma coisa chamada X. Então, ele vai levantar uma exceção. E aí, eu quero que essa exceção não seja isso aqui, value error X is not in list. Eu quero que ele fale, olha, essa nota não existe, de fato. E aí, como é que eu faço para garantir que isso aqui está certo? No PyTest, a gente tem uma coisa chamada Rises, que pode garantir a mensagem de erro. Então, vamos lá. From PyTest, import Rises. Isso aqui, Rises. E aí, eu venho aqui e vou chamar isso aqui dentro do Rises. With Rises. E aí, ele vai levantar uma mensagem de erro qualquer. E a gente vai pegar esse erro aqui. Então, S, Error. E a gente tem que garantir que o erro que aconteceu aqui é um erro que a gente quer levantar. Então, você viu que aqui ele deu um value error. Então, a gente vai ter que levantar esse mesmo value error aqui. Value error. E aí, aqui dentro, a gente pode chamar essa mensagem do PyTest. Então, vamos ver o que ele retorna, esse erro. O print error. Aí, ele falou, olha, isso aqui é um exception info value error, tal, 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 tlen, disso aqui. Eu vou chamar o PyTest menos menos PDB aqui e vou colocar um assert false aqui dentro para a gente ter como parar aqui dentro. Hum, ele não passou o comando. PyTest menos menos PDB. Ele não parou no teste? Eu queria que ele desse um break para mim aqui. Menos X. Não consigo. E pior que ele levanta o erro, certo? Ah, por que ele não deu erro? O teste deve retornar dizendo que não existe. Ele rodou os dois testes em escala. Se eu der um menos verboso, ele vai falar que passou. Deve retornar um erro dizendo que a mensagem não existe. Ah, legal. Aqui dentro do value error, ele não consegue levantar esse rise, porque eu estou pegando as coisas aqui dentro. Vamos ver. Aqui, acerto e falso. Agora sim, menos menos PDB. Agora eu consigo parar lá dentro. E consigo ver o debugger. Ufa! Então eu quero ver o que é esse error aqui. Error é um exception error. Eu sei que isso aqui tem um value. Então, value é exatamente o valor do erro que ele levantou aqui. E esse erro tem os parâmetros que tem aqui dentro. Se eu pedir um str dele, a gente consegue ver. Error is not in list. Da mesma forma que eu também poderia pedir o arg, né? Aqui, ponto args. E ele me falou quais são os argumentos que foram passados para ele. Args deram. Ou string. Eu vou preferir usar o error args zero aqui. Para a gente poder comparar. E aí o nosso assert vai se basear nisso aqui, né? Então, por exemplo, eu quero garantir. Então vamos lá. Assert. Que o que veio aqui na mensagem de erro é a mesma mensagem que a gente tinha aqui na mensagem de erro. É um teste um pouquinho mais complicado de fazer, mas vai funcionar bem. Então vamos rodar e ver o que rola aqui. Tem pdb. O teste continua passando. Por que ele está passando? Porque essa assert está dentro do rises de novo. Voltamos. Beleza. Agora sim. Ele falou, ó. X is not in list. É diferente da mensagem. Essa nota não existe. Tente uma dessas. Tal, 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 tal. Era o que eu queria levantar aqui. Então, para isso, eu vou ter que ir lá no escalas e começar a implementar isso aqui. Onde é que eu vou? Onde é que esse erro explode? É interessante que a gente saiba isso aqui. Porque a gente tem que saber o que exatamente originou esse erro. Por exemplo, essa coisa não existe. In not is not in list. Aonde esse erro está sendo levantado? Provavelmente aqui. Quando ele pede o index de uma coisa que não existe. Então, vamos colocar aqui um try. E aí, eu vou colocar except value error, que é o erro que ele está levantando. E eu vou simplesmente levantar o value error de novo, só que com a mensagem correta. Então, por exemplo, a rise value error. E aí, eu vou passar aquela mensagem que eu queria. Essa nota não existe. Tente uma dessas notas. Vamos rodar e ver o que acontece? Legal. O teste passou. Significa que se a gente pedir uma nota que não existe. Vamos entrar no modo interativo aqui. Então, from notas musicais. Import escala. Escalas.escalas.escalas.escalas.escalas.escalas.escalas.escalas.escalas.escalas.escalas.es. Por exemplo, x. Ele fala, olha, escala miss one required. Beleza. Eu esqueci de passar o argumento. Maior. X maior. Essa nota não existe. Ele deu o erro certo. Value error. Essa nota não existe. Tente uma dessas. Significa que a nossa mensagem de erro subiu. Tá legal. Eu não gostei desse usar value error. Mas tudo bem. Em um outro momento, a gente reescreve os tipos de erro. Cria novas classes de erro. Pra que faça sentido pra quem tá usando a nossa aplicação. Porque value error é value error. Não quer dizer nada. E aí, agora a gente tem esse teste funcionando. Então, se der erro aqui, a gente vai levantar um value error. Isso quer dizer que a documentação precisa mudar. Porque alguma coisa vai ser levantada aqui, né? Então, vamos lá. Aqui, no returns, antes, depois, em qualquer lugar da nossa docstring, eu posso colocar o seguinte. Royces. Que é pra dizer quando uma coisa dá errado. E essa coisa dá errado, ele vai dar um key error, por exemplo. Key error. É key error. Value error. E ele vai dar um value error. Caso a nota, a tônica. É caso a nota... Caso a tônica não existe. Não seja uma nota válida. Com isso, se a gente for lá no docs agora... Olha como é legal trabalhar com isso aqui tudo junto. Task docs. Agora a gente tem o erro aqui. Aqui, ó. Rises. Então, ele vai levantar um value error. Carro a tônica não seja uma nota válida. Ai, como isso é lindo demais. Mas é bom escrever documentação. Eu gosto. Aí tem um outro erro que pode acontecer aqui, que é mais óbvio. Que é também o fato do intervalo não existir, né? Aqui se eu pedir uma escala que eu não tenho implementada. Então, vamos fazer um teste para isso. DevTest deve retornar um erro dizendo que a escala não existe. Massa. E aí, como é que é a ideia desse erro aqui, que a gente vai testar agora? Ele é bem parecido com o outro, né? Porque aqui a gente tem uma tônica que existe, né? Então, vamos lá. Uma tônica de dó, por exemplo. E em uma tonalidade que vai ser batata. Vou chamar tonalidade de tonalidade para passar um valor, né? Porque se não, depois eu comito com batata, sei lá, XPTO, e aí eu esqueço. E aí, ele vai ter que retornar o mesmo esquema, que é uma mensagem de erro. Você está vendo que a gente começou a parte interessante da nossa aplicação aqui, já sabendo, levantando tudo o que precisava. Então, o que a gente vai colocar? Essa escala não existe ou não foi implementada. Porque aqui o erro vai ficar um pouco diferente, né? Essa escala não existe ou não foi implementada. Tente uma dessas. Essa é a mesma mensagem de erro. Tente uma dessas. Qual mensagem é agora a gente precisa das escalas? Então, a gente tem aqui escalas. E aí, a gente vai colocar aqui a escala.keys, né? Que são as chaves, né? Que eu quero. Isso aqui tem que ser uma lista. Lista de keys, né? E a partir disso, a gente vai fornecer o mesmo erro. Então, vamos fazer o escala para a gente entender que erro vai dar. Eu acho que agora é que erro é que ele vai testar uma coisa num dicionário que não necessariamente foi implementada. Tônica e tonalidade. Massa. Então, vamos ver se ele vai dar erro aqui. Então, test que... Teste. Massa. Ame o seu formatador de código. De novo. Escalas. Vem antes de notas, né? Porque é uma constante que tem uma letra menor do que a outra. Aí ele deu erro falando, ó. KeyError. Tonalidade. Não existe um tonalidade. Você está vendo que isso aqui não diz nada? KeyError. Tonalidade. Então, quer dizer que se não existir isso aqui, vai dar um erro de tonalidade e que é um KeyError. Então, massa. A gente já sabe o que vai acontecer aqui. Então, a gente volta naquele esquema do Rise que a gente tinha feito aqui em cima e vamos colocar contexto nesse erro aqui. Então, escala vai retornar um KeyError e a mensagem que a gente quer saber se deu certo é isso aqui, ó. Mensagem de erro. Error tal, tal, tal. É a mesma coisa. É um teste que tem basicamente a mesma estrutura. Vamos rodar e ver o que acontece aqui. Teste e teste. Aí ele falou, ó. Essa escala não existe ou não foi implementada. Tente uma dessas. Maior. É diferente de tonalidade. Pô, muito legal. A gente já tem uma mensagem que deu assertion error porque, obviamente, não funcionou. Então, vamos implementar isso aqui. Então, eu vou trazer esse intervalo aqui pra dentro desse try e vou adicionar um outro exception aqui, né. Accepting KeyError. Vai levantar um KeyError e aí a mensagem a gente já tem aqui, né. Então, tipo assim, essa escala não existe ou não foi implementada. P, 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 P. Então, Rise KeyError. E a gente tem isso aqui. Legal. Se a gente rodar o task agora, task e teste. Massa. Ele falou o seguinte aqui, ó. Ah! Ele deu um erro porque as coisas estão maiores do que deveriam aqui, né. Então, tipo assim, essa linha tem cento e lá vai cacetada de caracteres. A gente combinou de usar. Setenta e nove. Ainda tá em cento e dois, mas vamos ver o que o Linter vai falar pra gente aqui agora. Beleza. Passou. Porque como é uma string contínua, não teria como arrumar isso aqui, né. Então, legal. Ainda estamos nos dezesseis statements. Todos esses loops que a gente criou aqui. Então, beleza. Eles estão testados. Vamos abrir o coverage. Quero descer aqui. Cov index.html. Massa. Então, todos os statements, mesmo esses tries malucos que a gente implementou aqui, eles estão funcionando. Eu não gostei muito de como isso ficou numa linha só. E a gente vai medir pra tentar dar uma quebrada de linha aqui pra ficar mais elegante esse código aqui. Aqui, deu setenta e cinco. Então, tá tudo bem. Aqui, eu vou quebrar isso aqui numa tuplinha aqui. Vocês vão sacar aqui o que eu quero fazer. Assim, o código fica mais legível e nenhuma das linhas ultrapassa o tamanho que precisava. Lembrando que aqui eu quebrei linha sem vírgula. E aí, como eu não botei a vírgula, ele vai reconhecer tudo como se fosse uma única string. Então, vamos rodar de novo. Vou deixar o código mais bonitinho. Eu rodei o Firefox, task, test. Legal. Continua tudo funcionando. Então, caso a escala não exista, então já tá legal. Tá coberto. Só que não tá documentado, né? Então, vamos voltar lá na documentação. Porque ela pode dar um key error. Então, vamos lá. Então, rises. Key error. Key error, por que vai dar key error? Caso alguma coisa não exista. Caso a escala não exista ou não tenha sido implementada. Massa. Ponto. Vamos subir a docstring aqui pra ver se tá tudo funcionando. Task docs. Eu acho que a documentação já tá aberta aqui em algum lugar. Tá aqui já. Então, aqui ó. Rises. Value error. Caso a tônica não seja uma nota válida. Ou que error. Caso a escala ainda não tenha sido implementada. Uma coisa que pode acontecer aqui, eu sei que a gente tá sugerindo que seja uma string e tudo mais, é a pessoa usar errado, né? Então, passar um número. Mas aí, como tá documentado que isso aqui é uma string de fato, então, espero que você use uma string. Se der um erro bizarro, tá tudo bem aqui. Então, por exemplo, eu falo no exemplo de alguém usar isso aqui assim, ó. Vocês vão sacar o que eu quero dizer aqui. Então, escalas, tal, tal, tal. E passar um 1 aqui. Aí ele vai falar, ó. Atribute error. Inter object. Não has attribute. Upper. Mas eu não vou me preocupar com isso agora. Até porque não faria sentido, né? A gente ter que pensar exatamente nisso. Legal. Testamos casos infelizes. Casos não tão felizes. Agora a gente pode adicionar casos que fazem sentido, né? Porque a gente só testou dó e lá, né? Então, eu quero fazer uma coisa pra testar algumas outras escalas pra gente ter uma definição mais interessante sobre isso. Então, vamos lá. Agora, aqui, meio que a gente já testou os casos ruins, a gente vai pros casos bons. Então, massa. Eu também vou quebrar isso aqui, porque eu não tô gostando de como ficou grande, não. Refaturadinha do amor pras coisas caberem numa linha só. F. Vem pra cá. Aqui deu 72. Aqui que tava grandão e tava feio. Então, legal. Temos isso aqui e vamos pro novo teste. Então, agora a gente vai testar cenários comuns, né? Então, teste deve retornar as notas corretas. Aí você vai falar, bom, deve retornar as notas corretas? De que escala? De que você tá falando? Esse teste é pouco assertivo, né? Tipo assim, nossa, não tá falando nada com nada, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu vou criar uma parametrização disso aqui, pra gente poder testar isso de uma maneira mais legal. Então, rises parametrize. Onde tá o parametrize? Mark. Ele já vai reclamar pra mim dessa formatação. Já vou corrigir antes dele reclamar. Então, mark. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Eu quero que isso aqui marque ponto parametrize. E aí eu quero testar algumas coisas. O parametrize, ele funciona da seguinte forma. Eu vou fazer vários casos de teste que englobam um teste só. Então, por exemplo, ah, deve retornar as notas corretas. Notas corretas na escala XPTO. Então, é isso que a gente vai garantir aqui. Só pra saber se todas as escalas retornam as notas que deveriam retornar. Não vou fazer os 12 testes. Se você quiser, pode ficar à vontade. Entra lá no repositório e escreve mais casos de teste pra isso. Eu vou me limitar a pouca coisa. Senão, eu vou ficar muito tempo aqui escrevendo pouca coisa. Então, aqui eu tenho uma tônica. E eu tenho uma tonalidade. E aqui eu tenho a escala esperada. Não, eu não preciso da tonalidade. Eu quero só a tônica e o esperado. Só pra ficar mais simples a gente escrever. Então, aqui a gente começa a criar uma lista. E dentro dessa lista a gente tem uma tupla das coisas que são o resultado esperado. Então, por exemplo, quando eu passar o primeiro caso que eu quero, é o de dó, por exemplo. Porque a gente já sabe, só pra vocês entenderem como funciona a dinâmica aqui. Então, de dó. Quando eu retornar dó, o que ele tem que retornar aqui pra mim? Uma lista dizendo... Fechei aqui. Uma lista com essas notas aqui. Então, a gente tá abrindo um pouco mais o teste. Pra gente ver o que vai rolar. Então, ele vai retornar isso aqui. Então, esse é o meu esperado. Isso aqui faz parte da preparação do teste antes. Na verdade, tá meio que misturado aqui. Vamos entender. Então, escala. Assim que eu chamar escala, o que eu quero passar pra escala? Uma tônica. E a tônica vai vir por parâmetro aqui no Parametrize. Então, eu tenho que receber isso aqui. Tônica. Então, a escala vai receber uma tônica. E ela vai receber uma tonalidade. E a tonalidade eu vou fixar aqui em maior. Porque eu quero testar pra ver se as respostas estão corretas aqui. Quando a gente vê a outra implementada, a gente vem aqui e modifica esse teste. Mas, basicamente, o que eu tenho aqui é isso. Então, ele tem dó e tem que retornar essas coisas. Aonde estão esses campos dentro do coisas de notas? Então, a gente vai ter um resultado aqui. Vamos lá. Resultado. E esse resultado aqui, resultado tem um campo chamado notas. E essas notas, elas têm que ser iguais ao que era esperado. E aí, a gente vem aqui e bota o segundo parâmetro que a gente passou aqui, que era o esperado. Massa. E aqui faltou o assert. Então, meio que você está vendo que aqui a coisa mudou um pouco de cenário. O primeiro A é aqui. O Arrange está aqui. O Act está aqui. E o Assert está aqui. O teste ficou um pouco menos sujo, com menos linhas, porque a gente está definindo as coisas antes. Vamos rodar aqui pra ver se vai funcionar. Isso aqui tem que funcionar, porque, obviamente, foi o que a gente já previu que ia funcionar. Legal. Está tudo correndo bem. Agora, a gente vai precisar implementar outra escala. Por exemplo, uma escala sustenida, que eu sei que dá um pouco mais de problema pra definir. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a escala de dó sustenido aqui. Opa, eu não posso quebrar aqui. Ah, não. Está certo. É a lista e outra tupla. Então, aqui eu vou passar dó sustenido pra gente ter um cenário interessante de visualizar. E aí, qual que é o dó sustenido? Ainda bem que a gente fez aqueles vídeos, porque simplifica muito. Então, escala maior. Vamos ver. Dó sustenido. É dó sustenido, ré sustenido, fá e fá sustenido. Então, dó sustenido. Vamos lá. Dó sustenido, ré sustenido, dó sustenido, ré sustenido, fá e fá sustenido. Então, vamos lá. Fá e fá sustenido. Aí, depois disso, vem sol sustenido, sol sustenido, lá sustenido e dó. Lá sustenido e dó. E aqui a gente sabe se a nossa escala já está funcionando com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aproveitando que eu já estou aqui, eu vou colocar mais uma escala aqui pra gente ver. Por exemplo, a escala de fá. Estou pegando valores aleatórios aqui, só pra gente garantir que está tudo funcionando. Então, fá é formado por fá, sol e lá. Então, vamos lá. Fá é formado por fá, sol, lá. Fá, sol, lá. Lá sustenido. Dó, ré e mi. Dó, ré e mi. Legal. Com isso, se tudo funcionou agora, se isso aqui está certo, a nossa aplicação já tem três escalas meio garantidas. Mas a de lá, que está no doc test, meio que a gente já tem uma cobertura um pouco mais legal pra saber se tudo funciona. Talvez as coisas não estejam funcionando como a gente quer. Aí, ele deu um erro de formatação aqui, dizendo que eu esqueci alguma coisa. Vamos ver. Tônica esperado. Eu tenho que tirar isso daqui. Hum, esse dif aqui ficou confuso pra mim. Ele quer que eu bote tônica esperado. Vírgula. Ah, ele não quer que eu abra isso aqui aqui. Ele quer que eu bote um parâmetro pra cada coisa. E uma vírgula aqui embaixo, né, que ele está falando aqui. Adiciona isso aqui também. Legal. Formatadores. Amo formatadores. Ame você também. Task teste. Ainda tem outro erro aqui. Sim. Ah, eu não salvei o arquivo. Foi mal, perdão. Legal. Tudo testado, tudo funcionando. Aí, você viu que o parametraz, ele faz o seguinte. Ele testou. Dó com esperado zero. Dó sustenido com esperado um. Fá com esperado dois. Se você quiser implementar mais testes aqui, fica à vontade. Sinta-se em casa. Está tudo liberado. Vem aqui e implementa. Pode mandar o PR que eu aceito. E a gente acabou de implementar várias coisas interessantes aqui agora. Então, por exemplo, a gente já tem a parametrização dessa parte com as notas funcionando e tudo mais. Eu não tenho um teste que garante os graus, que os graus estão corretos. Embora eu sei que os graus estejam certos, porque, em teoria, os graus nunca mudam, é interessante a gente ter um teste para eles. Por quê? Sim. Só porque, sei lá, em algum caso pode ser que isso quebre no futuro, quando a gente for mexendo. Então, se eu quero garantir que a minha API vai estar ok, eu vou pedir para ele retornar os graus aqui. Então, def teste deve retornar os graus de 1. É, os graus de 1 a 7, né? Então, por exemplo, os 7 graus. Só para a gente ter uma garantia de que isso aqui está funcionando. É teste que não precisa, porque já tem uma garantia de que a API vai estar funcionando, mas em nenhum lugar a gente testou isso aqui. Então, é legal a gente ter um teste só para garantir que isso aqui funciona. Então, a gente vai chamar a tônica... Eu nem vou fazer isso aqui, eu quero só o esperado. E o esperado, a gente vem aqui e copia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui só para... 8, 9 é ótimo. 1, 2, 3, 5, 6, em algoritmos romanos. Então, esperado. Porque vocês lembram que a gente conversou sobre isso lá no começo, que dependendo se isso aqui for um campo harmônico, isso aqui vai mudar em algum momento aqui, né? Então, por exemplo, o campo harmônico maior. Você está vendo que os graus aí, eles ficam de uma forma um pouco diferente. Então, pode ser que a gente implemente no lugar errado alguma coisa no futuro. E eu quero me precaver disso. Então, vou fazer o seguinte. Esperado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, para a gente garantir que toda essa resposta veio aqui, a gente simplesmente chama acordes. Acordes não. Fiquei com o campo harmônico na cabeça. Escala. E aí, a escala tem que retornar o esperado aqui, né? Então, por exemplo, eu vou mandar dó, maior. E aí, eu vou perguntar se o resultado disso aqui nos graus é igual ao esperado. Em teoria, tem que ser, né? E aí, eu vou dar um assert aqui. E rodar o teste de novo. Teste que teste. Beleza. Está tudo funcionando. Vou deixar isso aqui bem mais bonito, porque afinal, resultado, resultado graus, assert. Quanto mais verboso o teste for, melhor. Porque depois, se eu precisar mudar um parâmetro, ou copiar esse teste para fazer uma outra coisa, então, a gente tem a tônica, que é dó, e a tonalidade, que é maior. Porque se alguém precisar copiar esse código, depois fica muito mais simples, né? De resolver isso aqui. Tônica, tonalidade. Massa. E aqui, resultado. Massa. Agora está tudo certo. Vamos rodar. Teste que teste. Beleza. Você viu que a gente adicionou um teste para os graus, testes para cenários que a gente tinha certeza de que iam dar errado, e testes de mensagens de erro que a gente precisou implementar. Isso é muito legal, e agora a gente tem uma aplicação melhor funcionando. E para mim, eu acho que tudo que a gente tinha para falar aqui, meio que já rolou, né? A gente já sabe os graus, a gente já sabe se está funcionando. A gente já tem mensagens de erro um pouco mais amigáveis. Mas a gente já documentou a API, né? Para quem não lembra, isso aqui está task docs. Os casos de erro também estão levantados aqui. Caso atônica, beleza. Tem os exemplos. O código está tudo aqui. Os rises. Está ficando muito legal isso aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo, né? Depois que eu comitar isso aqui, porque hoje eu não vou esquecer. No vídeo passado, eu esqueci. Git status. Então, mas eu mudei notas musicais e testes de escala. Olha como isso é legal, porque a gente mudou dois arquivos, nenhum deles é de documentação, e a documentação está atualizada. Maravilha, não é mesmo? Sim. Git add, então a gente tem testes, testes de escala. Git add, notas musicais, escalas. E aí é só a gente dar um commitzinho. Git commit, menos m, implementação dos cenários ruins e seus testes. Massa. Git push, segue. Pegue a vida e vá ser feliz, jovens. Por que não? Então, agora que a gente já fez tudo isso, já commitou, a gente já pode começar a implementação do CLI, porque aí a gente tem uma defesa do CLI, caso ele levante algum erro, a gente já dá o erro certo. E aí, para a gente complementar toda a base da nossa coisa, né? Então, tem as escalas, tem o CLI, tem o repositório, testes. Então, meio que a gente organizou tudo. Então, a gente se vê no próximo vídeo para implementar o CLI. E um beijo para vocês e... Se divirtam programando. Tchau.